Agora nós vamos no ritmo da Companhia de Teatro da UFPR. O momento é de guardar a respiração e se preparar. Mexer o corpo também vale. E se vier aquele bocejo... Não tem problema, pois logo em seguida já é hora de soltar a voz. Não, 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 não... Aqui é assim. Descontração e trabalho são as próprias regras de convivência e a face de uma mesma identidade. Bom, a Companhia de Teatro da UFPR é uma companhia que pretende se estabelecer e desenvolver as suas ações pensando-se como uma companhia de teatro universitário. E eu acho que, nesse sentido, algumas questões intermeiam o trabalho de criação e tanto a produção dos trabalhos como a relação com os próprios integrantes. Para mim, primeiro é ter claro que, além do trabalho artístico desenvolvido aqui e junto, porque não há uma separação dessas duas coisas, existe uma dimensão que é pedagógica. A preparação vocal e sonora também são elementos que sobem aos palcos. Então, agora, nesse começo, nesse início da companhia, a gente está fazendo, eu em conjunto com a Cris, que é a preparadora vocal, um trabalho de reconhecimento corporal, trabalhando todos os timbres possíveis que a gente tem através da emissão vocal e também através do corpo mesmo, de palmas, enfim, explorando tudo que a gente tem de possibilidade musical com, basicamente, o nosso corpo. E também explorando todo o contexto musical de todo mundo que está aqui, para daí a gente ir construindo as cenas do espetáculo. Já os integrantes da companhia são uma animação só. Opa! Pelo jeito, temos uma sorteada hoje. Sabrina está aqui com a gente, seja bem-vinda ao Estrada Arte. Sabrina, disseram para a gente que você tem algum tempo de casa, não? Tenho. E eu digo, como é que você entrou aqui? Aliás, como é que é a rotina? Como é que é o trabalho de ensaios aqui na companhia? De segunda a quinta, puxado, das sete às dez da noite, mas às vezes a gente tem que chegar um pouquinho antes, para tomar um cafezinho, conversar com a galera. E diga para a gente, como é que você entrou aqui na companhia? Como é que foi a tua entrada aqui? É, nessa companhia, esse ano, através do teste que aconteceu esse ano, todos nós, na verdade, fizemos essa seleção. Sabrina, é isso. Seja sempre bem-vindo ao Estrada Arte, todos vocês também, e som na caixa! Oi, eu sou a Mila. Eu estou realmente muito contente de fazer parte agora desse projeto. É um lugar onde a gente consegue se desafiar a cada dia, descobrir algo novo a cada dia. E até o final do ano a gente vai estar com um espetáculo maravilhoso, que todo mundo tem que assistir, porque agora já está sendo muito intenso. Então, no final do ano vai estar melhor ainda. Oi, eu sou o Timóteo. E, nossa, eu estou bastante animado, assim como a Mila falou. Estou bastante empolgado porque vai vir, porque vai acontecer, porque já estão acontecendo muitas coisas ótimas com a gente aqui. O trabalho realmente está dando muito certo, logo agora, no começo. E eu tenho uma expectativa grandiosa que esse trabalho vai ser algo muito interessante para a carreira de cada um aqui, porque essa nossa proposta é uma proposta peculiar e isso vai marcar a gente para sempre. E eu estou, assim, com todo o gás e vamos fazer acontecer, né? Eu sou o André e eu acho que a proposta do Teatro Universitário, ela é uma proposta muito incrível, porque ela trabalha muito a acessibilidade, tanto para quem o faz, quanto para quem o assiste, tanto para a comunidade interna, quanto para a comunidade externa. Nessa primeira montagem da companhia, com a estreia prevista para novembro de 2019, nós, eu, o elenco e essa equipe de criação, estamos começando um processo de pesquisa sobre um material, que é o periódico Lampião da Esquina, que foi a primeira revista LGBT do Brasil, com circulação durante o período da ditadura militar. Então a ideia é falar um pouco sobre esse periódico em cena, a partir das questões que as atrizes e os atores também trazem de suas experiências com essa questão, nos seus modos de vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.